Começou o inverno? Como correr e se manter aquecido durante a estação mais fria do ano? Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Começou o inverno! É, meus amigos, e aí? Vai deixar de treinar por isso? Claro que não, né? Eu tenho na minha bancada aqui um arsenal, não um material, um arsenal pra poder continuar a fazer os treinos no inverno. Calma, calma, eu sei que eu moro no Rio, aqui não faz inverno como outros locais do Brasil, mas dá aquela esfriadinha também. Quero mostrar opções de roupas e materiais pra você poder continuar a fazer os seus treinos agora, nesse período onde as temperaturas estão mais baixas. E aí não ter aquela desculpinha de, ah, hoje tá frio, não vou treinar, tá? Inclusive, ah, mas eu moro no Rio e de repente eu vou fazer uma prova no sul do país ou fora do país. Então tem que conhecer esses materiais pra quando for correr no frio, eu já tá ali adaptado pra poder usar e abusar de todos eles nas provas e treinos, certo? Inclusive, alguns vários eu já usei em algumas ocasiões, tá? Vamos começar então a montar esse boneco do início. Primeira coisa que a gente pensa é luva. Tem várias luvas de vários materiais no mercado. Tudo que eu mostrar aqui, gente, é unissex, tá? Tanto pra homem quanto pra mulher. Não tem esse negócio de, ah, é só pra homem, só pra mulher não. Ó, luva. Tem esse material aqui, tem vários materiais no mercado, várias lojas você consegue encontrar. Eu, principalmente, sinto muito frio nas extremidades, né? Quando eu morava lá em Juiz de Fora, lá um abraço pra galera de Juiz de Fora. Eu sentia muito frio nas mãos. Quando eu corria com a câmera na mão, então, às vezes eu ficava de manga curta, mas sentia muito frio na mão. Custava pra poder aquecer. Então, não teria nenhum tipo de problema de correr assim. Porque aqui, não tô sentindo frio, mas na mão é complicado. Muita gente sente frio nas extremidades, inclusive. Então, ó, luvinha pra poder esquentar as mãos, tá? E aí, vou continuar montando aqui. Algo que surgiu nos últimos tempos, inclusive, a Eliud Kipchoge tem usado muito, que ele usa muito a camiseta regata, luva, ou às vezes nem luva, e o manguito. Olha só. Manguito. Nada mais é do que uma peça que pega aqui do meio do pulso, né? E aí vem até o meio do... quase o ombro. Só pra dar uma sensação aqui. Fica um pouco esquisito, né? Mas já ajuda a você que, de repente, não quer usar a blusa de manga comprida, fica difícil de tirar. O manguito, a vantagem dele é essa. Você consegue tirar com facilidade durante um treino, durante uma prova. Começou a correr, que saiu o sol, você vai fazendo igual a cebola. Vai descamando e aí vai tirando todas as peças de frio. À medida que a gente vai correndo, o sol vai saindo e aí vai esquentando, não é mesmo? Então, ó, tirou a luva, aí vai, tira o manguito e pronto. Segue seu treino, segue a sua prova. E continua com a sua camisa ou camiseta, que não vai atrapalhar em nada, certo? Aí, meus amigos, seguindo, nós temos a opção da manga comprida. Dá uma olhada como é que fica a manga comprida aí, ó. Tá aparecendo a imagem, eu tô vestindo a manga comprida. No meu caso aqui, ó, eu tenho da Mantle a minha camisa de manga comprida. Olha só. Mesmo material da camisa que eu tenho de manga curta, minha camiseta regata também, do meu enxoval. Aliás, um abraço pra galera da Mantle. Eu tenho a camisa de manga comprida da Mantle. Pois é. E aí, meus amigos, segue o treino normal, segue a prova, a camisa de manga comprida. A diferença dela é que você não consegue tirar, como o manguito. E aí é só arregaçar e segue o seu treino ou segue a sua prova. Então, ó, a camisa de manga comprida. Uma outra opção que eu já usei muito, muito mesmo, é a blusa de compressão. Você vê que ela é mais, ó... A blusa de manga comprida, só que de compressão. Dá só uma olhada aí. Fica tipo embalado a vácuo, né? Pois é. E geralmente a gente usa esse material aqui por baixo da camisa ou da camiseta. Pra ele te dar ali... É uma segunda pele mesmo. Muita gente usa... Motociclistas usam embaixo do agasalho da moto, da jaqueta da moto. Porque ele te dá ali uma segurança, um conforto. E você pode usar a camisa que quiser por cima. Tira a camisa e assim vai. Só que também é difícil de tirar. Em prova já tive que tirar uma vez. Demorou pra caramba. E já coloquei também. Uma prova de trilha tutã. Eu levei na minha mochila e no final da prova, no final do dia, esfriou, baixou a noite. Eu fui lá e coloquei essa blusa e me salvou. Ela esquenta muito. É muito boa a blusa de compressão ou a segunda pele de manga comprida. Tem dela também só a camisa regata ou a camisa normal de manga que você usa por baixo. Também te dá um conforto legal. Te dá uma... Aquece bem. Seguindo aí então manga comprida. Nós temos... Você conhece isso aqui, ó. Isso aqui não é jaqueta. Não. Não é jaqueta. Isso aqui é o corta-vento. Olha como é que ele é fininho, ó. Olha a imagem de eu vestindo ele aí. Tá vendo só? É muito fácil, muito leve. Olha, eu vou fechar ele aqui pra vocês poderem ver, ó. Olha só. Lembra muito... No meu caso aqui, eu tô com uma da cor preta. Lembra muito jaqueta de motociclista, né? Mas não é. Ela é muito fininha. Muito fininha. É só pra poder cortar o vento mesmo de frente. Tem de várias cores. Mas o mais legal desse modelo que eu tenho aqui é isso aqui, ó. No bolso. Olha só. O bolso dela... Ela cabe aqui dentro. E aí, ela ainda vira um... Ó. Acabei... Tem um velcro. E aqui tem um elástico, ó. Então, você... Durante o treino, durante a prova... Isso já aconteceu comigo também. Esquentou demais. Você tira e, ó. Consegue correr com ele na mão aqui, ó. E pronto. Porque ele é muito leve, muito compacto. Dependendo do bolso, da bermuda ou da calça. Consegue colocar no bolso. Consegue colocar na mochila em provas de trail, que é importante levar. Que é um equipamento que ajuda demais. Em algumas provas, ele é obrigatório. Quando não é o corta-vento, é o anorak. Que é uma versão dessa aqui mais grossa. Então, é muito legal. E ele vem, ó. Com esse elástico importantíssimo. É super barato. Você consegue encontrar em qualquer loja do mercado. E ajuda muito. E você consegue, de repente, ir para o treino. Começar os primeiros quilômetros aí. Usando o corta-vento. E depois, você tira. À medida que vai esquentando. À medida que vai sair o sol. Com o passar dos quilômetros. Ou você vai correr. Sabe que vai esfriar. Sabe que vai anoitecer. Vai com ele na mão, assim. Ou na mochila. E ao longo da prova do treino, vai vestindo. Ou na hora de ir embora. Então, ajuda demais o corta-vento. Muito importante. Tem que ter no seu armário aí. Com toda certeza. E para fechar. Dos agasalhos. Aí sim. Um agasalho mais grosso. É um agasalho comum. Também é de fecho, aliás. Só que esse. Dá uma olhada como é que fica vestido aí, ó. Esse fecha até o pescoço. Também super barato. Você consegue encontrar em qualquer loja do mercado. Tem várias marcas. Mas esse aqui é um pouco mais grosso. Para treinar, eu já acho que ele esquenta demais. Ele é muito pesado. Dependendo do lugar que você estiver correndo. Aí até vai, né. Mais no sul do Brasil. Ou fora do Brasil. É, de repente, mais fácil de você utilizar esse aqui, que é bem mais grosso. O legal dele é, de repente, ir para o treino ou voltar do treino. Você já suado ali, de repente, manter o corpo aquecido. Usar ele no pós-treino ou indo para o treino, né. É um agasalho comum aí. Principalmente à noite. Quem treina à noite, na hora de ir embora para casa, para evitar de resfriar. E fora do Brasil, né. Ou locais de extrema, temperatura extrema. Aí você vai usar esse agasalho aqui. Que assemelha muito com o anorak. Esse aqui, se chover, vai molhar. A diferença dele para o anorak é que o anorak, ele é impermeável. E aí, se chover, você pode usar que não vai te molhar. Mas o anorak, ele é mais rígido. Ele é mais grosso. E com isso, mais pesado. Não é para treino no dia a dia, não. Ele é para provas, trail, de longa distância. Onde você vai pegar altíssimas... Vai pegar grandes altitudes. E vai pegar temperaturas extremas. E que pode chover e vai te salvar. Não é esse caso aqui, tá. Esse aqui, se chover, esse aqui. E vai molhar, tá. E aí, meus amigos. Tem um item aqui que é o... Gera uma discórdia muito grande. Que é a calça de compressão. Dá só uma olhada aí. Como é que fica a calça no corpo. A calça de compressão. Ou a calça legging, né. Mesmo nome que a galera usa aí. No meu caso aqui também, ó. Também é do meu enxoval da Mantle. É uma calça personalizada. Que a Mantle fez pra mim. Tá no enxoval também. Tem a possibilidade lá. Tem, inclusive, ó. O logo do quilometragem. E eu, sinceramente, só usei essa calça uma vez. Usei ela em uma prova trail. Pra poder realmente testar o produto. Testar durante a prova. Porque aqui no Rio não faz frio pra isso. Não sinto necessidade nenhuma de usar essa calça. Aqui nos meus treinos diários. Aqui no Rio a gente vai pegar, na cidade do Rio de Janeiro, inverno de temperatura 15 graus. No máximo de frio. No máximo de frio. No máximo. A não ser que seja lá na floresta da Tijuca. Porque aí vai pegar um dia de chuva, um dia de vento. De repente, a sensação térmica possa ser um pouco menor. Mas na cidade, aqui na Orla, pra pegar 15 graus é difícil, hein? É bem difícil. Mas, tem muita gente que gosta de usar pelo conforto. Prefere usar, de repente, pra poder evitar algum tipo de lesão. Porque ela é de compressão. As mulheres gostam mais de usar calça. É mais frequente ver as mulheres usando esse tipo de produto. Os homens já não é tão frequente assim. Inclusive, né? Eu falei da discórdia. Porque muitos homens usam a calça. E usam um short por cima da calça. Usam calção por cima da calça. E aí tem o pessoal aí que entende um pouco de moda. Critica os homens que usam assim. Isso aí não vem ao caso aqui agora, tá? Então, tô apenas mostrando que é mais um produto. Que nós temos a possibilidade de usar nesse período agora de inverno. Não só agora que entrou o inverno. Mas qualquer época do ano que faça frio. Ou locais que você vai treinar a ocorrer no frio, tá? É uma calça. Assim como minha bermuda de compressão é igualzinha. Só que ela vai até o tornozelo. Dá aí um pouco mais de conforto. Aquece bem. Ou de repente, eu usaria para ir para o treino. Ou vir embora do treino. Porque é uma calça. Depois que você correu aí para não deixar o corpo esfriar. Pode ser uma bela opção, né? Então, ó. Tá aí a calça legging ou a calça de compressão. Mostrei tudo? Não. Não mostrei tudo. Aí, meus amigos. Para fechar, nós temos... A touca. Que aí tem também vários modelos no mercado. Essa aqui é aquela touca comum que a gente vê aí. Muitos camelôs a gente vê por 5, 10 reais, ó. Tampa a orelha. Principalmente, tem muita gente que sente muito frio nas extremidades. Como eu sinto na mão. Muita gente sente nas orelhas. Então, ó. É importante tampar a orelha. Mas também é importante você tampar e conseguir ouvir a rua, né? Para não ser atropelado. Para poder evitar algum tipo de acidente. Tampa mais ou menos, tá? E aí, tampa com a cabeça. Vai suar bastante, tá? Mas fica aí mais uma opção para você poder usar com qualquer um desses itens que eu mostrei anteriormente. Usando a touca. E por último, mas não menos importante, um item. Que ficou muito famoso agora, recentemente. E eu já usei, inclusive, na muralha 2019. Eu estava de luva. Nos primeiros quilômetros, de luva. De blusa de compressão. E com isso aqui, ó. Agora ficou muito conhecido. É o buff. Ou a toalha tubular, né? Que ela tem furo, ó. Dos dois lados. No início dos nossos treinos aí, lá no início da pandemia, a gente não tinha nenhuma máscara esportiva ainda. Então era muito comum a gente correr, ó. Assim. Lembra? Muita gente... Inclusive, continua correndo. Deixa eu ver se o áudio está saindo aqui. Muita gente, inclusive, continua correndo assim. Para não usar máscara, não adaptou. De repente fica mais fácil de tirar. Continua correndo assim para poder proteger do coronavírus, né? Mas assim também, você protege do frio. Eu corri assim os primeiros quilômetros da muralha 2019. Estava muito frio. Muito frio mesmo. E o buff, ele serve para um monte de coisa. Você pode usar ele assim. Ou pode usar ele. Né? Você tem... Já assisti um vídeo uma vez de 30 possibilidades que você consegue usar o buff. Você pode usar ele, ó. Ele é muito usado, inclusive, nas provas trail. Vou colocar aqui mais ou menos, para vocês poderem ver. Só para poder ilustrar, tá? Olha como é que tampa a orelha. E você consegue... Ele é melhor do que a touca que eu mostrei anteriormente. Por quê? Você tampa a orelha, mas aqui em cima da cabeça não fica fechado, como é a touca. Tá vendo só? A touca você tem que tampar até aqui em cima e aí esquenta muito. Então, aqui, ó. Ele é como se fosse uma viseira, só que sem a aba. Tampa a orelha, que é o que a gente quer, né? De repente, você quer ficar com a orelha quentinha. E aí, a cabeça aqui, ó. Não fica desprotegida. E tem várias possibilidades de usar o buff. Mas essa aqui é a mais comum de todas. Então, você consegue... Com esse produto super fácil de encontrar. Você consegue usá-lo de várias formas, né? Tampando as orelhas, tampando o rosto. E aí, fazendo dobra. Várias possibilidades. Meus amigos e minhas amigas. Tá aí, então, o vídeo um pouco mais longo. Com um monte de produtos que nós podemos utilizar nos nossos treinos diários. Agora, nesse período de inverno que entrou hoje o inverno no Brasil. Dependendo do local onde você mora, você já está sentindo frio. Já faz tempo que o bicho tá pegando. Aqui no Rio, que não faz tanto frio, já tá... A temperatura tá bem amena. Então, o Brasil é um país gigantesco. Certamente, onde você... Onde alguém mora, pode estar bem frio. E algum desses produtos pode auxiliar nos seus treinos. E nas próximas provas. Tanto agora, quanto algum dia. Você tá assistindo esse vídeo aqui. Esse vídeo não tem data de validade. Você pode tá assistindo esse vídeo. Pra correr uma prova fora do Brasil. Uma prova em Buenos Aires, por exemplo. Você vai correr no frio, com certeza. Poderia correr com algum desses itens aqui. Que vai te ajudar com tranquilidade na sua prova. E nos seus treinos diários também. Pra você não ter desculpa de não treinar no frio. Certo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com aquele amigo. Ou aquele amigo que tá chegando agora. Esse período começa a te dar aquela desculpa. De falar, pô, não vou hoje não que tá frio. Não briga não. Manda esse link desse vídeo. Só como uma indireta. Fala, ó. Vamos treinar amanhã. Já manda o link desse vídeo. Pra não ter nenhum tipo de desculpa. Vários produtos que eu mostrei aqui. Tem várias marcas. Em várias lojas. Em vários preços. Tem aqui coisas bem baratas. E que vão te ajudar nos seus treinos. A você não parar de correr agora no inverno. Certo? Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Mostrando vários produtos. Que vale a pena você ter no seu armário. Pra usar. Ou agora. Ou numa próxima prova. É importante ter. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais. No Facebook. No Instagram. No Strava. Tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Pra te dar aquela moral nas suas postagens de foto. Postou uma foto usando material de frio. Usando depois que assistiu esse vídeo. Coloca lá essa hashtag. Marca a gente. Pra dar aquele joinha bacana. Acompanhar os seus treinos. E falar. Tá vendo? Só valeu a pena. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. Obrigado.